Olá, sejam bem-vindos ao Game Chinchilla, eu sou o Vinzão, e hoje nós vamos fazer o FAQ nº 3, respondendo as perguntas que vocês mandam. Esse FAQ começa com a pergunta que não quer calar, que tá em todos os nossos vídeos do canal. Quando volta o Jogando RPG. Na data que você estará vendo esse vídeo, a terceira temporada já está em produção, e ela vai sair esse ano ainda, mas eu vou explicar pra você o que demora tanto pra gente fazer uma temporada Jogando RPG. Pessoal, pra gente produzir o Jogando RPG, a parte mais fácil, a que tem 10% do nosso trabalho, tá entre preparar a aventura, marcar com o pessoal e gravar, gravar a gente jogando. E acredite, nem é tão fácil assim, tá? E aí depois vem a parte realmente difícil, a parte que toma 90% do nosso tempo e que faz com que o Jogando RPG demore pra sair pra vocês, após produção. Depois que a gente gravou tudo, a gente tem aquele material todo bruto, que são horas e horas de sessão de RPG. E aí a gente tem que cortar as partes chatas, que não é tão legal de ver, quando a gente tá procurando regra, quando a gente tá fazendo coisas que não são divertidas. A gente vai cortando todas essas coisas pra fazer um produto legal pra plataforma YouTube. O produto que vocês gostam com a qualidade Jogando RPG. Isso envolve colocar trilha sonora, conversar com o nosso ilustrador, dizer o que a gente quer pra aquela cena, esperar que o ilustrador entregue pra gente, edição, mexer com cor, mexer com som, mexer com um monte de coisa pra gente poder fazer um episódio. Imagine então quase 30 episódios, como foi na segunda temporada. E todo esse trabalho consome muito tempo da nossa equipe, tá? Força de obra pra gente poder editar tudo isso, publicar e fazer todo o marketing que a gente quer fazer pra vocês acessarem o nosso conteúdo, gasta muito tempo da gente. A equipe do Game Chinchilla realmente sonha em poder viver produzindo vídeos de qualidade pra vocês. Mas isso não é muito fácil. O nosso Apoia-se atualmente tá pagando apenas nas nossas contas. Se você quer ajudar a gente a produzir as coisas mais fácil, considere nos apoiar no Apoia-se, porque cada real que vocês dão ajuda muito. E a gente não cansa de falar isso, porque é verdade. Então, galera, calma. A terceira temporada vai sair esse ano, tá? É um processo muito longo, muito demorado, mas que vai valer muito a pena, porque a terceira temporada vai ser a melhor temporada de jogando RPG. Pode confiar. E agora, a segunda pergunta do FAQ. Como começar a jogar RPG? Nós temos aqui no canal um vídeo bem explicativo, com uma duração longa, aproximadamente uma hora, falando como vários de nós começamos a jogar RPG. Se você não conhece, é a nossa mesa redonda, e o link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas, se você não quiser pausar o vídeo agora, e ver lá um vídeo de uma hora, eu vou explicar pra você, de maneira reduzida, como começar a jogar RPG. Na minha opinião, as melhores maneiras. A primeira dica, que é pra quem não consegue grupo presencial. Nós temos muitas comunidades no Facebook, onde você encontra milhares de pessoas querendo jogar igual a você. E se você quiser ser um mestre, você vai encontrar centenas de jogadores querendo participar do seu jogo. Se você quiser ser um jogador, você vai ter que encontrar um mestre, que é um pouquinho mais difícil. Mas você praticamente encontra de qualquer sistema. Você vai encontrar em várias comunidades, pessoas querendo jogar RPG. E aí você vai jogar online. Na maioria das vezes, pelo Roll20. Mas você vai encontrar pessoas também querendo jogar pelo Discord, pelo Skype, WhatsApp, e até mesmo pelo Facebook. Então, como eu disse, existem centenas de formas de você encontrar uma mesa online. Mas se você é fã de RPG presencial, como eu, eu vou te dar algumas dicas pra você montar a sua primeira mesa de RPG. Dica número 1. Convença os seus amigos a jogar RPG com você. Às vezes não é tão fácil você convencer um grupo de amigos a jogar RPG com você, né? Porque o RPG sofre um estigma, um preconceito, que dificulta muito essa barreira de entrada no nosso mundo. O que você pode fazer é convencer as pessoas que RPG é uma coisa muito legal. Convida elas pra um jogo de tabuleiro na sua casa. E quando elas chegam lá, você apresenta um jogo simples. Não precisa ser Dungeons & Dragons. Pode ser um jogo mais fácil, ou até mesmo um RPG que você tem inventado. Há muito tempo atrás, eu li num livro Dicas de Mestre, que o RPG nada mais é do que um polícia ladrão com regras. Lembra quando você jogava polícia ladrão, quando você era pequeno? E uma pessoa atirava, e a outra falou, não, esse tiro não pegou em mim? Pois é. O RPG tem regras, você rola dados justamente pra resolver esses conflitos. Uma sessão de RPG, ou uma aventura, nada mais é do que uma história que está sendo contada pra várias pessoas, e elas estão jogando, ou interagindo com o andar daquela história. Experimente cativar os seus amigos pro universo do RPG. Traga os personagens deles prontos. Quem é que não quer brincar com um guerreiro bárbaro muito forte, ou um mago que solta bolas de fogo. Mostre pra eles o lado divertido do RPG, e eles talvez queiram viver aventuras com você. Dica número 2. Em várias cidades grandes existem eventos de RPG. Aqui em Brasília, por exemplo, tem o D30, e eu sei que lá em São Paulo tem vários outros eventos, que acontecem inclusive simultaneamente. Você encontra mestres que estão querendo mestrar sistemas diferentes nesses eventos, e eles aceitam qualquer tipo de jogador, inclusive iniciantes. Não só inclusive, preferencialmente iniciantes. Muitas vezes nesses eventos você vai conhecer gente que também está procurando uma mesa de RPG, vai coordenar com eles um encontro mensal, semanal, ou que se adeque a você. Eu conheço muitas pessoas que criaram campanhas épicas, e que duraram anos, porque iniciaram em um encontro de RPG. Mas, se você mora numa cidade que não tem acesso a esses encontros grandes, que ocorrem mensalmente, por que você não organiza o seu próprio encontro de RPG? Chama os seus amigos, chama as pessoas da cidade, organiza panfletos, monta mesas, separa um espaço legal, e aí quem sabe as pessoas da sua cidade não vão se interessar pelo hobby. Se mesmo assim você não conseguir encontrar uma mesa para jogar RPG, existe um prêmio de consolação. Na verdade, é uma porta de entrada para muitas pessoas, inclusive foi a minha, que são as aventuras solo. Existem muitos livros que você joga RPG sozinho. Você basicamente lê um livro que tem uma história, que pode ser contada de várias formas diferentes. Você decide como ela vai ser percorrida. A gente fala mais um pouco disso, de aventura solo, lá no nosso vídeo da Mesa Redonda. Então, terminando esse vídeo aqui, por que você não dá uma assistida nele. Aonde compra miniaturas? Google. Aonde compra livros? Google. Aonde compra canetas? Google. Aonde compra quadriculado? Google. Aonde compra estojo? Google. Aonde compra torre de dados? Google. Aonde compra aquele dragão maneiro que está ali do lado? Esse aí eu não sei. É brincadeira, gente. Mas o Google é amigo de vocês. Todas essas perguntas que vocês fazem para a gente, quem tem a melhor resposta, inclusive melhor do que a resposta que a gente pode dar para vocês, é o Google. Porque ele, além de te dar o site que vai te fornecer o que você está procurando, ele também vai te dar o melhor preço. A gente do Game Chinchila, sempre que a gente está afim de comprar alguma coisa, a gente vai no Google. E o Google geralmente direciona a gente para a Amazon, para o Mercado Livre, para a Livraria Cultura. Entre outras várias plataformas de compra de artigos de RPG. Então, se vocês têm alguma dúvida de coisas físicas para se comprar, o Google pode ajudar. O Google também pode ajudar vocês com dúvidas sobre RPG. Mas, pode continuar enviando as suas dúvidas de RPG aqui embaixo nos comentários. Inclusive, a gente adora elas, porque elas viram Fala Minzão. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha, comenta aqui embaixo, mostra para os seus amigos, porque isso ajuda muito a gente a crescer. E se você ainda tem alguma dúvida, ou você quer mesmo saber a nossa opinião sobre alguma coisa, não deixa de comentar aqui embaixo, porque essa dúvida pode se tornar o próximo Fala Minzão. Eu vou ficando por aqui, e até mais. Fala galera, aqui é o Lilico, e eu vim só para lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. E se você gosta do trabalho do Game Chinchilo, você pode nos apoiar com um real ou um milhão de reais no link do Apoia-se, que está aí na descrição. Valeu!